Então, nessa ação penal 506-31-30-17, continuidade de depoimento do Sr. Antônio Palocci Filho, eu devolvo a palavra à defesa do Sr. Luiz Nath Lula, senhor. Perfeito. Então, Sr. Antônio Palocci, eu vou insistir nessa pergunta porque ela é muito relevante. O Dr. Sérgio Moro perguntou ao senhor na outra ação se o senhor tratava de pagamentos, contribuições paralelas, não contabilizadas, caixa 2. O senhor fez uma afirmação aqui muito clara, eu nunca a tratei. Então, eu pergunto, o senhor hoje muda a versão por conta da negociação da sua delação premiada? Não, como esclareceu o Sr. Promotor, o Dr. Welter, eu não tenho um acordo de delação premiada. O senhor tem uma negociação em curso? Tenho tratativas, isso é um assunto que está a cargo dos meus advogados, eu confio no trabalho deles. São advogados de alta qualificação, com experiência no setor, e confio que eles estejam fazendo o melhor dentro da lei, olhando maneiras de contribuir com a justiça, que é a minha vontade, e maneiras de obter benefícios, que também é a minha vontade. Estou falando claramente, que quando o Dr. Sérgio me perguntou se eu ia falar, eu disse à Vossa Excelência que eu ia falar. Eu desejo falar, eu prefiro falar. Acho que há um conjunto de situações que a Operação Lava Jato identificou, que eu confesso para o senhor, doutor, por um tempo, tentei ajudar que essas investigações não andassem. Hoje eu acho que melhor que elas se esclareçam, e a gente tente com isso melhorar as coisas. Estou fazendo isso dentro daquilo que eu li da lei, que me dá essa possibilidade, e que me garante algumas, objetivamente, alguns benefícios legais. Então, eu estou atuando aqui dentro dos parâmetros institucionais que são estabelecidos na lei. Correto. Naquela mesma oportunidade, quando o senhor foi perguntado a respeito de um suposto crédito de 200 milhões, o senhor disse naquela oportunidade o seguinte, isso é a resposta textual do senhor. O presidente Lula me procurou surpreso, surpreso, estranhando, e disse, olha, eu nunca tive conversa desse tipo, não foi uma conversa direta, chegou a mim, eu queria entender o que está acontecendo, do que é que se trata. E aí o senhor disse que, por conta desta afirmação, afirmação, relato textual do senhor, o presidente Lula teria ficado surpreso e estranhado o assunto. Aí o senhor teria ido ao senhor Marcelo Debreche e dito, jamais tratamos a relação do governo com a empresa a partir de provisões. O senhor, mais uma vez, quer dizer, como compatibilizar o que o senhor disse no depoimento anterior com a versão que o senhor dá hoje aqui nesta audiência? O senhor poderia especificar o que o senhor achou diferente? O senhor disse aqui no seu relato que o senhor foi chamado pelo presidente Lula e ele, de surpreso, estranhando, algum tipo de referência a um crédito. O senhor foi tomar satisfação com o Marcelo Debreche. Foi o que eu expliquei para a sua excelência, o juiz Sérgio Moro, agora, em poucos minutos. A relação com o Aldebreche não se dava dessa maneira, por isso ele ficou surpreso com a forma com que o Emílio... O Emílio abordou no final de 2010. Não foi para fazer, para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio. Envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com o Aldebreche, para o próximo ano, várias palestras. Envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. O presidente Lula me procurou... Eu ficaria surpreso também. Eu não estranhei a surpresa do presidente, mas ele não mandou eu brigar com o Aldebreche. Ele mandou eu recolher os valores. Correto. Só para lembrar, essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebreche, o senhor não estava presente? Não. Não. Certo. Eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula, na manhã seguinte. Correto. E o Marcelo Odebreche, quando eu falei com ele, confirmou que ele tinha pedido para o pai dele falar. Ele só teve divergência de valores. Ele falou, não é 300 milhões, meu pai se enganou. 300 é a soma daquilo que foi dado com aquilo que ainda tem disponível. E o pai do Marcelo, o senhor Emílio, disse ao presidente Lula que 300 milhões é o que estava disponível naquele momento. Então havia entre eles uma divergência. E eu algumas vezes conversei com o Marcelo sobre isso. Certo. Pedira só um pouco mais de objetividade do senhor. Quer dizer, o senhor confirma então que o senhor não estava presente nessa suposta conversa entre o presidente Lula e o senhor Emílio. estava presente na conversa com o presidente Lula. Certo. Mas não na suposta conversa? Não, na suposta não. Está na agenda do presidente Lula. O senhor estava presente na conversa? Não, estou dizendo. A reunião está na agenda, as duas reuniões. Uma do presidente Lula com o senhor Emílio Odebrecht nos últimos dias de dezembro. E outra no penúltimo dia de dezembro, dia 30, aí já com a participação da presidente eleita, Dilma Rousseff, onde, vamos dizer, as amarrações políticas foram feitas por eles. Certo. E o presidente Lula, o Marcelo, depois o doutor Emílio, todos me falaram da reunião. Certo. A presidente Dilma. Eu vou repetir para o senhor a pergunta, porque ela é bem objetiva. Ah, mas ele já respondeu, doutor. Ele já falou que não estava presente na reunião. Perfeito. O senhor Emílio Odebrecht foi ouvido por este juízo e nesta ação penal. E quando perguntado a respeito do tema, o senhor Emílio afirmou perempitoriamente que não tratou desse assunto com o ex-presidente Lula. Ele foi ouvido na condição de testemunha e colaborador. Portanto, com duplo dever da verdade. Desse assunto de qual, doutor? Para o doutor especificar. O senhor Marcelo Odebrecht disse que teria incumbido o senhor Emílio de falar com o presidente Lula sobre um suposto crédito. Só que a afirmação do senhor Emílio aqui em juízo sobre o compromisso de dizer a verdade como testemunha e colaborador foi a de que ele jamais tratou de qualquer valor com o ex-presidente Lula. Então, eu queria saber se o senhor está dizendo a verdade aqui como o acusar da ação ou se o senhor Emílio Odebrecht como testemunha falou a verdade. Porque as versões são antagônicas. Eu não vi o depoimento do doutor Emílio. Eu vi um depoimento do doutor Emílio no seu processo de colaboração que ele afirma que uma das coisas que ele foi fazer nessa reunião foi levar a notícia da conclusão do sítio, da obra do sítio. ele mesmo fala num depoimento que eu vi na televisão. Mas nesta ação penal ele fez a afirmação categórica de que jamais tratou desse tema ou de valores com o ex-presidente Lula. E ele fez a afirmação como testemunha. Ele falou para o presidente Lula, falou para mim, o presidente Lula falou para mim, a presidente Dilma falou para mim, e o Marcelo Debrecht falou para mim. Todas as pessoas falaram para mim que trataram de 300 milhões. Só havia uma divergência. se eram 300 milhões disponíveis ou, segundo o Marcelo, que era um pouco mais contido nesses valores, que os 300 milhões não eram disponíveis. Eram 150 milhões disponíveis e 150 milhões pagos. E eu que não queria ter contas com a Aldebrecht. Insisto, doutor, não por santidade. Eu achava que não devia ter conta corrente, eu achava que devia continuar uma relação de confiança, onde a gente buscava os recursos quando era necessário. Eu tinha essa posição, essa postura. Assim como no terreno, eu não queria fazer aquela compra toda complicada, eu queria fazer uma compra simples, mas queria fazer. Foi esclarecido. Se há mais uma pergunta? Sim. Então, quero dizer, o senhor, o senhor Emílio teria mentido no depoimento que prestou perante esse juízo? Eu não vi o depoimento, doutor. Não posso dizer se ele mentiu ou se ele não mentiu. Ele pode ter esquecido. Certo. Não acredito que ele tenha mentido. mas provável que ele tenha esquecido de ter se confundido a reunião, porque não era isso que eu quero lhe dizer. Eu já disse aqui, não era prática, doutor Emílio, tratar de reservas e recursos com o presidente Lula. Não era prática. Eu tive em dezenas de reuniões com eles, esse assunto não era a pauta das reuniões, mas nessa foi. Esse foi o espanto do presidente Lula. Não o espanto de ter disponível 300 milhões. Ele gostou disso, tanto é que na segunda vez falou que o doutor Emílio tinha confirmado os 300 e que poderia ser mais, para eu cuidar disso. Não é para cuidar do espanto dele, é para cuidar do dinheiro. Certo. Mas eu reforço aqui o depoimento que o doutor Emílio deu e... Doutor, e daí para questionar o depoimento do acusado aqui, pode ser confrontado depois, mas ele não pode responder pelo depoimento do outro, do que o outro falou, o que o outro não falou, se o outro mentiu, se o outro falou a verdade ou não. Então vamos adiante. Correto. O senhor sabe dizer qual era o relacionamento do senhor Marcelo de Breche com o ex-presidente Lula? O senhor sabe dizer se eles tinham um bom relacionamento ou não? Normal, mas pouco frequentes. com relação a esse imóvel da rua Abebeck Brandão, o senhor disse aqui que qual era a vinculação dele em relação ao Instituto Lula? Quer dizer, por que a Aldebrecht estaria envolvida na compra deste imóvel? Porque o doutor e o doutor Roberto Teixeira sabiam que a Aldebrecht era uma colaboradora colaboradora talvez seja uma palavra para... Doutor Desculpa, às vezes eu sou 30 anos treinado para falar dessa forma, mas que a Aldebrecht dava propinas frequentes ao presidente Lula e ao PT, como se tratava de um pagamento de uma propina, ela achou que a Aldebrecht poderia pagar esse terreno. Eu imagino que seja isso, porque o Boom Life foi falar comigo e não foi para me convidar para visitar o prédio, foi para pedir para eu pedir o dinheiro para o Marcelo Debrecht, porque ele sabia que eu conversava com o Marcelo Debrecht sobre essas coisas. Certo. E o senhor sabe dizer qual é a relação desse imóvel com esses oito contratos que eu citei aqui no início das minhas perguntas? Isso aí. é assim, a empresa trabalha com a Petrobras. A Petrobras dá vantagens para a empresa. Com essas vantagens, a empresa cria uma conta para destinar aos políticos que a apoiaram. O presidente mantém lá diretores que apoiam a empresa para dar a ela contratos. Esses contratos geram dinheiro, ela faz seus gastos, compra seus presentes, remunera seus diretores, paga seus funcionários e reservam dinheiro. Algumas criam operações estruturadas, outras criam caixa 2, outras criam doleiros e com esse dinheiro pagam propina aos políticos. Certo. Isso aconteceu durante todo o período. O senhor Marcelo Debrecht prestou depoimento aqui também antes do senhor. E o senhor Marcelo Debrecht disse que ele não teve nenhuma participação, jamais negociou esses oito contratos, jamais atuou. E mais, disse que a compra desse terreno não teria nenhuma vinculação com esses oito contratos. então eu pergunto mais uma vez, quem está falando a verdade? É o senhor Marcelo ou é o senhor? O senhor Marcelo não falou exatamente isso que o senhor está falando e como eu disse, o acusado responde sobre o depoimento dele, as fotos que ele sabe, não sobre o que o outro falou. Mas eu não teria problema. Não, mas eu acho que é inapropriado. Estou à sua disposição. O doutor pode pegar lá no blog dos sinais, confrontar os depoimentos, questionar, mas o que o outro falou, o que o outro não sei o que? Sim, mas foi feito referência. E o senhor Marcelo de Brecht falou alguma coisa um pouco diferente também. Vamos ser aqui honestos. Se o senhor quiser, podemos abrir o depoimento do Marcelo de Brecht e ver que ele literalmente disse que esse ponto da denúncia é incorreto. Deixa eu lhe falar uma coisa, doutor Zani, eu entendo o seu ponto, mas algumas pessoas falam que o dinheiro não é um valor tangível. O dinheiro não é um valor tangível, porque a gente pode palpá-lo, diferente de nomes comerciais, que não podem ser palpados. Mas o dinheiro tem valor universal. Então, a empresa não paga propinas com base na obra X, determina a propina ao deputado X. e as obras entram no caixa das empresas e pagam benefícios. Às vezes legais, às vezes legais. Aí, a partir disso, pelo menos na minha relação com a Debrecht e na nossa relação com a Debrecht, eu identifico todo tipo de situação. Dinheiro legal que foi pago no exterior, portanto, se tornou lavagem de dinheiro. Dinheiro ilegal que foi pago em caixa 1, que se trata de um crime. dinheiro legal que pagou por caixa 1 que é legal. Mas isso é intangível. O dinheiro tem valor universal. O que existe, de fato, é que essas obras e outras foram benefícios que a Petrobras e o governo deram para esta empresa Debrecht. Com esses benefícios, ela pagou suas obrigações e fez um caixa anunciado ao presidente Lula que seria de 300 milhões. E desse caixa foi sacado o dinheiro e comprou este prédio. para dar ao presidente Lula para ele fazer o seu instituto. O inquérito está bastante claro. Eu acho que ele está verdadeiro o que ele disse. O senhor sabe dizer se o Instituto Lula teve, em algum momento, as chaves desse imóvel, teve a posse desse imóvel ou teve a propriedade desse imóvel? Eu trabalhei muito para que não tivesse. A pergunta é, o senhor sabe se em alguma oportunidade o Instituto Lula teve a posse, a propriedade ou as chaves desse imóvel? Ele respondeu, eu trabalhei muito para que não tivesse porque eu achei que essa operação foi uma operação muito mal feita. Era uma operação que transformava uma patologia numa fratura exposta. Eu achei disso, o presidente Lula, que ele não precisava criar fraturas expostas. para se comprar um bem, não precisa atravessar a rua e se atirar em cima do bem. Você tem maneiras adequadas de fazer, até porque, no caso do Ebrecht, já tinha um ilícito que gerou recursos. Não precisava mais um ilícito. Já tinha um, mais grave. Então, ali, se tratava de fazer o Instituto e o Ebrecht fazia a doação. Seria uma forma mais amenizada, ou, pelo menos, mais camuflada. Mas aí, o senhor já falou. Mais perguntas? A pergunta foi objetiva, eu pediria uma resposta objetiva. O que ele perguntou foi se o senhor tem conhecimento se o Instituto Lula ou o ex-presidente chegaram a ter a posse desse imóvel na Rádio 10. Chegaram a visitar o imóvel. Visitar. Posse, chave, não tiveram. Eu nunca vi. Aí, como eu lhe disse, a Ebrecht começou a estudar o deslocar e estudou o próprio local. Certo. Não tem mais perguntas. Perfeito. Seguindo aqui na ordem, a defesa de Paulo Melo. A defesa de Roberto Teixeira. Boa tarde, senhor Palocci. Só para entender bem, que para mim, confesso, não ficou muito claro. O senhor disse que teve, pelo que eu entendi, um único encontro com o advogado Roberto Teixeira, está certo? E se eu entendi bem, esse encontro foi posterior à aquisição desse imóvel pela DAG, é isso? Exatamente. Esse encontro foi aonde? Na Casa do Prazer do presidente Lula em São Bernardo. Quem que estava nesse encontro? O presidente Lula, dona Marisa, doutor Roberto Teixeira, doutor Zé Carlos Bunlay, eu e doutor Paulo Acamuto, acho que não me lembro de outras pessoas. E nessa reunião, pelo que eu entendi do senhor ter falado, que ficou decidido que não se usaria o imóvel para o Instituto Lula, é isso? É, ficou como um consenso dessa reunião. Eu não sou responsável pelo Instituto, mas o consenso dessa reunião foi que se aceitou que era inadequado ficar com esse imóvel. Tá bom. Depois, Paulo Acamuto, que era presidente do Instituto, daria sequência às tratativas com o Debrecht sobre isso, mas a reunião ficou entendida que não era uma operação adequada. Tá bom, estou certo, senhoras e senhores. A defesa de Marcelo Bahia de Debrecht tem perguntas? Sem perguntas? A defesa do próprio acusado tem alguma negação? Sem perguntas. E ocorreu aqui que eu acho que eu não dei a palavra para o senhor de acusação, mas teria perguntas? Perfeito. O senhor só pode esclarecer o seguinte, o senhor mencionou numa sua resposta, tentei ajudar que não andassem as investigações da Operação Lava Jato juntamente com o ex-presidente? Sim. em algumas oportunidades eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar criar obstáculos da evolução. Falar mais nada. Posso citar a casa se o senhor desejar. Vamos deixar isso não é objeto específico desse processo, vamos deixar então para outra oportunidade dessa questão. pode encerrar então a gravação. a gravação. a gravação. a gravação.